Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bom dia, companheiros, bom dia, companheiras, bom dia, sindicalistas do Brasil. Hoje, 1º de abril de 2020, e não é o dia da mentira. Tivemos ontem uma importante vitória no Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso acolheu o pedido de liminar da CNTM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da Força Sindical e do Partido Rede, concedeu uma liminar de uma ADPF, número 668, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, contra a propaganda que o governo ia lançar no final de semana. Uma propaganda que incentivava as pessoas a sair do isolamento, contrariando as orientações da Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Saúde do Brasil, expondo as pessoas ao perigo iminente de contágio ao coronavírus. Parabéns, Supremo, por essa decisão. Parabéns, ministro Barroso, por sua sensibilidade nesse momento de nós enfrentarmos junto essa grande crise, essa crise contra o coronavírus. Por isso, direitos, emprego, renda e saúde. Muita saúde para todos. A luta faz a lei.